E agora, para fechar esse reposicionamento estratégico da marca Babyteam, nós vamos falar sobre o conteúdo do perfil do Instagram. Por quê? Não adianta trocar a foto do perfil, não adianta trocar os destaques, mudar ali alguns templates e a gente ter ali o perfil do Instagram todo com essa cara de catálogo. Mais uma vez, vou deixar bem claro para vocês, perfil do Instagram que tem cara de catálogo, que não é humanizado, ele tem um engajamento muito menor, até para a gente poder fazer anúncio. Anúncio é fazer com que o conteúdo chegue no maior número de mulheres possível. Até para fazer anúncio, esse perfil de catálogo não traz um resultado, não traz um retorno tão grande. Então, quanto mais humanizado for o Instagram, melhor para você. Nós estamos falando de uma rede social, nós não estamos falando aqui de um site. Então, o perfil do seu Instagram tem que transmitir um pouco daquilo que você propõe, certo? Desse universo infantil. Então, quanto mais humano for, por ser uma rede social, então, quanto mais humanizado for por ser uma rede social, mais resultado você vai ter. Com engajamento, com envolvimento, com curtidas, comentários, pessoas que salvam, pessoas que compartilham. Por quê? Pessoas se conectam em pessoas. Pessoas não se conectam, não engajam com produtos, não ficam engajadas. Então, a gente precisa humanizar. E eu sei que é difícil humanizar um perfil de loja infantil, por quê? É difícil fazer fotos das crianças. Eu super entendo isso. Então, o que a gente vai fazer para humanizar a foto do perfil? Nós vamos trabalhar as fotos que vocês fazem na loja e trabalhar em parceria com os fornecedores. Por quê? Porque os fornecedores que você tem, com certeza, para eles fazerem o catálogo deles, eles contratam um fotógrafo, eles passam o dia fazendo foto. Então, a gente vai fazer um mix. A gente vai pegar um conteúdo do fornecedor e vai pegar o conteúdo seu e a gente vai trabalhar os dois conteúdos. Sendo assim, a gente consegue duas coisas. Deixar o Instagram mais humano, mais humanizado e também divulgar os produtos que você tem na loja. E aqui eu vou trazer dois exemplos. Eu vou mostrar como é que a gente vai fazer na Babyteam e vou mostrar de uma outra cliente que a gente está começando agora a construir o perfil dela. e a gente só não tem o conteúdo produzido na loja porque a loja está sendo montada. Ela vai ser inaugurada ainda. Então, eu vou trazer dois exemplos para vocês verem aqui. Vou compartilhar mais uma vez a tela do meu computador e mostrar aqui. Então, estamos aqui mais uma vez na tela, no perfil da Babyteam. Ainda não tem nenhuma das alterações feitas porque tudo isso que eu estou mostrando para vocês, dando aula aqui para vocês nesse vídeo, ainda a gente vai aplicar na marca. Então, ainda não tem. Então, até porque vai ser legal depois se vocês quiserem entrar no perfil para ver toda essa alteração. Legal? Então, tá. O que a gente vai falar sobre perfil? Olha como esse perfil não é um perfil tão humanizado. Ele até tem aqui algumas fotos de criança. Legal aqui também. Mas, se a gente desce assim bastante, a gente vê que ele tem mais cara de catálogo. E esses perfis com cara de catálogo, eles demoram a engajar. Demora muito para engajar. Até porque o Instagram, se o seu Instagram não é um Instagram engajado, o algoritmo, ele entrega o seu conteúdo bem para pouquíssimas pessoas. Então, quanto mais humano, humanizado for o perfil, mais ele vai entregar. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar no... Eu, como eu sou o trabalho junto com a Babyteam, então, eu já tenho os fornecedores da Babyteam. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher alguns conteúdos aqui e vai usar o fornecedor como uma imagem. Vou pegar uma imagem do fornecedor e vou trabalhar algumas imagens da minha cliente. E aí, a gente vai conseguir fazer com que o perfil fique um perfil bonitão. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui no Photoshop, conteúdo feed. Vou compartilhar essa pasta com vocês. Conteúdo feed, só para vocês verem na prática. Tudo que eu estou fazendo. Vou abrir o Photoshop. Porque tudo que eu faço é no Photoshop. Olha aqui, Photoshop. Então, como que a gente faz para deixar um feed humanizado, um feed bonito, um feed apresentável, tanto para rodar anúncio, quanto para causar um impacto visual quando uma mamãe entrar? Você vai lá no perfil do fornecedor, escolhe uma foto, edita, trabalha essa foto. Na segunda foto, você pega uma foto que você fez e essa é uma foto muito simples de se fazer. Esse look foi colocado em uma mesa com fundo branco, com um ring light apontado para cima e a pessoa veio e fez a foto. Então, uma foto simples de fazer e uma segunda foto, uma segunda foto aqui. Então, a primeira foto que vai aparecer no feed vai ser a foto da mocinha, aonde a gente humaniza o perfil. A segunda foto que vai aparecer vai ser a foto desse look. A terceira foto, a foto desse look. Então, esse seria o primeiro post que a gente vai trabalhar no perfil da Babyteam. Preparei um segundo post. Então, coloquei um menininho, também fui lá na foto, no perfil do fornecedor. Peguei a foto do fornecedor. Por que eu pego a foto do fornecedor? Porque é muito parecido com a coleção que ela tem. Então, olha a importância de você trabalhar em parceria com uma marca boa. Porque aquilo que você tem na tua empresa, provavelmente é aquilo que o fornecedor está trabalhando no perfil do Instagram. Agora, se você trabalha com um perfil, com um fornecedor, rebinha, que não se preocupa em valorizar a própria imagem, a própria marca, meu, fica difícil pra você trabalhar a comunicação. Por quê? Porque daí você vai ter que contratar um fotógrafo pra fazer uma imagem dessa. Você que vai ter que trabalhar um fotógrafo pra trabalhar um conceito de comunicação assim. Então, você ter bons fornecedores fornecedores já livra você de ter que investir em altas produções. Nessa produção que a gente fez aqui, nesse tipo de postagem, além de eu humanizar, eu consigo vender os produtos da loja. E eu já vou responder pra você uma dúvida que muitas pessoas têm. Paulo, mas e se eu pegar a foto do fornecedor, colocar ali na foto do perfil, e o meu cliente quiser exatamente esse look. Quem é minha aluna, quem tá dentro da consultoria, sabe que quando o cliente, ele faz esse tipo de pergunta, eu sempre instruo a minha cliente e fala assim, olha, sempre que você vê uma postagem, é melhor você mandar mensagem pra mim na hora. Por quê? Sempre que eu posto, vende. E como eu acabei de postar, uma pessoa acabou de me mandar o pedido dessa foto. Então, isso que você tá querendo agora, que eu acabei de postar, eu já nem tenho mais pra te fornecer, porque minha cliente acabou de comprar. Ah, Paulo, então eu preciso apagar as fotos? Ninguém apaga a foto do perfil. A foto do perfil, ela é a sua vitrine. Eu só tô te explicando como você vai responder a cliente, caso ela queira a foto que você acabou de postar. E caso ela queira uma foto que também você não tenha, porque você usou uma foto do fornecedor. Tem algum problema com relação a isso? Não. Tem problema se você não tiver o argumento certo. E o argumento certo é você virar pra sua cliente e falar assim, olha, fique de olho nos meus stories, fique de olho no meu feed, porque quando eu posto, eu vendo muito rápido. Mas, já que você gostou desse tipo de peça aí e eu não tenho, posso te enviar duas, três fotos de produtos parecidos com esse? Ou seja, mesmo você usando a foto do fornecedor, você consegue ter argumento. E o legal de você usar a foto do fornecedor como capa do seu carrossel, é legal porque você deixa o seu feed bonito, Quando a cliente entra no perfil ali, ela entra no seu perfil, que ela clica numa foto, ela vai ter opções pra ficar passando pro lado e isso aumenta muito mais o seu engajamento. Então, essas são as dicas que eu gosto de aplicar nos meus clientes, gosto de ensinar pras minhas alunas aplicarem no perfil dela, justamente pra diferenciar o mercado. O que eu mais vejo no mercado são perfis com essa cara de catálogo, que a gente chama de perfil Avon. E esse perfil, ele demora muito pra engajar e se você aplicar essa estratégia que eu te ensinei, eu tenho certeza que o seu engajamento vai lá nas alturas. Tá bom? Aplica! Comenta aqui embaixo, compartilha comigo quais são as dificuldades que você está tendo pra humanizar o seu perfil de Instagram. E me mande uma mensagem que aí eu consigo te ajudar. Tá bom? Um grande beijo, ó. Fica com Deus. Te vejo no próximo vídeo.